Ei galera, esse aí é um compilado com os melhores vídeos meus aqui do canal em 2018 Eu espero que você goste e assista a todos aí porque eu fiz essa coletânea especialmente pra vocês Valeu! Ah, e segue aí também porque a gente continua o ano de 2020 com tudo Deixa eu falar um negócio Eu tava pensando sobre o exército esses dias Eu tava pensando porque o exército, eu acho muito interessante o exército Que é uma notícia que eu vi, que o exército ele, se tiver uma guerra agora A guerra agora, o exército brasileiro, o nosso exército, hein? Nossos homens, segurança da nação O nosso querido exército, se tiver uma guerra agora, a gente tem munição pra duas horas de guerra Você pode analisar isso como uma coisa ruim Você é otimista igual eu e pensar que o exército tá dizendo que a gente precisa só de duas horas Pra resolver qualquer treta que tiver Entendeu? Às vezes é o exército que tá foda Às vezes é o exército... Eu acho o exército tão engraçado Não sei se é porque eu sempre fui indisciplinado, eu acho os caras muito disciplinados E eu não acho... eu tive muito amigo do exército, assim E eles tinham uma reclamação que é tempo ocioso, né? É muito tempo livre Meu, tu tá sempre aguardando uma guerra que nunca vem, assim Sempre A gente nem briga com ninguém, é mal bom aqui Estou só esperando, aí no intervalo disso, quando eu tenho que fazer eles pintam os muros lá É isso, é duas coisas que ele faz Esperar e pintar muro Aí agora os caras resolvem ajudar no Rio de Janeiro Nada a ver, tá ligado? Tem que ajudar nas coisas, tem que ir pra Amazônia lá cuidar dos índios Ajudar os índios, que os índios... Deu 500 anos que eu descobriu isso aqui e não fizeram um canhão ainda, tá ligado? Eles não se ligaram que o bagulho era... eles perderam porque ela... Não vai recuperar nunca, tá ligado? Então, fica ajudando os caras lá que não são boas em guerra Porque, assim, o exército brasileiro, desculpa, mas não tá preparado pra subir uma favela Não tá preparado, entendeu? Pra começar, eles estão camuflados Não, se tem um traficante, tu olha lá Ô, Nelson Tem um arbusto andando? Como aí? Com um rifle? Um arbusto com rifle? Não, tem que botar... tem que ter uma camuflagem Se vai subir o gol, tem que estar camuflado Tem um bagulho que tem na cidade Ai, tu de floresta, andando numa rua Achando que tá camuflado, entendeu? Coloca uma roupa que tem um prédio, pelo menos, pra ti Andando qualquer coisa Vai fantaseado de vendedor de algodão doce com a roupa do Pikachu, assim 18 subindo, assim, louco Não, vamos resolver Não sei, mas... Me falta conhecimento, até Tem coisa que me deixa confuso, assim, esses dias O cara me falou no telefone Liguei pra pizzaria E ele falou, ó, a pizza é com bordo ou sem bordo? E eu não acho que existe uma pizza sem bordo, tá ligado? Toda pizza é com bordo Nenhuma pizza continua até o infinito E não acaba nunca Uma hora a pizza precisa acabar Pra você começar, inclusive, assim Senão é só a pizza, entende? E ninguém come a pizza Pra que chama, então? Quem chama, inclusive? Porque você não tá lá, é só a pizza Entende? São muitos questionamentos Uma simples frase Ô, te liga só Ô, e o Wi-Fi lá de casa que não chega no meu quarto? Não tem nem piada É só a reclamação mesmo Não, não chega, cara Tu fecha a porta Não tem Wi-Fi no quarto Porque é educado o meu Wi-Fi Que tem que abrir a porta Senão ele não vai entrar Um dia se viu Tô ficando velho Tô ficando velho pra tecnologia A prova disso é que eu tava no Netflix Esse tempo com um amigo meu Eu tava assistindo Netflix Aí daqui a pouquinho eu falei assim Ô, Wagner Como é que volta? Aí ele falou Ali no voltar Com a seta E tu vê que a pessoa tá ficando velha Num pequeno detalhe Tipo roupa 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 é diferente Como tu analisa pra pessoa que tá nove e velha Assim, sabe? O jovem com a calça rasgada Porra, é jovem Arrojado Moderno Aí tu vê o velho com a calça rasgada Tu fala O velho caiu Junta Não, foi subir a... Derrapou a subir da escada o nono Tu fica preocupado Tem que tomar... Não, e tem umas idades que eu não queria chegar Assim, sabe? Tem umas idades que é muita idade Eu vi uma senhora, dezembro Tava lá Eu... Senhora, 96 anos 96, 97 anos A senhora tava... Já tinha desistido faz uns quatro Essa senhora... A senhora tava cansada A senhora tava... Ela não sabia o que tava rolando Mas aquela... A boca meio mole E com medo é um trabalho O... Deus esqueceu Deus esqueceu ela Não, daqui a pouco Deus vai tá passando e fala Gente, a Marisa, gente Gente Tem que conferir os relatórios Mas o que aconteceu Eu tô contando isso Sabe o que foi? Porque embora eu não tenha tido coragem Pra fazer a tatuagem Nunca Fiquei sempre na dúvida do desenho Um dia na minha vida Quando eu tinha uns 25 anos Eu já tava começando a fazer comédia Eu resolvi mudar Eu tava no horário de trabalho De uma empresa Que eu tava cansado já Saí no horário de almoço No horário de almoço Eu saí e falei assim Preciso mudar O novo Nando tá vindo aí O novo Nando tá vindo aí O novo Nando é um... O novo Nando... O novo Nando é moderno Arrojado Ele não pode dizer assim Eu vou comprar roupa E vou botar um piercing Um piercing O novo Nando tem um piercing Mas no rosto não pode Porque o chefe não deixa Então no mamilo O novo Nando tem o piercing mamilo E o novo Nando tem ímpeto E faz as coisas quando inventa Eu vou fazer agora Que eu acabei de inventar Sem pesquisar se doía No horário de almoço Eu fui Essa história... Exatamente isso que eu estou falando Eu entrei Num... Num... Com o históriozinho lá do cara Que põe esses bagulhos Tirei a camisa Fiquei esperando Meio... Meio preocupado O cara Pegou um algodão Limpou o meu mamilo Que aparentemente Ele tava sujo Aí ele pegou uma pinça Tipo uma tesoura grande Pinça E prendeu o meu mamilo aqui Pra caso ele quisesse fugir O mamilo é arisco Não sei se você sabeu Aí ele pegou Uma canetinha preta Dessa que você compra Em qualquer bazar Deu um pinguinho Do lado do mamilo Um pinguinho do lado do mamilo E me perguntou Você está pronto? Onde eu rapidamente Respondi com Manda pra nós Que é o novo Nando Que está chegando aí Deixa eu falar uma coisa Pra vocês O novo Nando Nasceu ali E morreu ali Que foi uma dor Tão escrota E vagabunda Parecia que eu tinha Cagado uma laranja De dor Eu desmunhequei Na mesa Eu virei a Vera Verão Eu virei Desmunhequei Comecei a xingar O cara A situação Falei Então filha da puta Dói pra caralho Como é que tu não me avisa Ele falou Não Seu aviso Tu não faz Falei Essa é a ética Do teu estabelecimento Seu aviso Tu não faz É o que mais dói Seu filha da puta Ele falou Não é o que mais dói É o terceiro Eu falei É top 3 Essa buceta Coloca um ranking Na porta Se eu sei que é top 3 Eu vou do 8 pra baixo Filha da puta Aí só nesse momento Que eu olhei pro meu mamilo E no meu mamilo Não tinha um piercing Tinha um caninho branco No meu mamilo E eu não tinha pedido Caninho branco Tinha ido pelo piercing Aí resolvi retroceder E perguntar Então Fiz Ô amigão Por que que Por que que eu tenho um pirocóptero na minha teta É isso que eu sei Eu tô no patrocínio da Manco Eu não tô sabendo É patomatódia na diagonal Que tu tá me preparando Nunca vou me esquecer O que ele falou Ele olhou pra mim E falou Não, esse é o catetre A gente vai usar pra puxar o piercing na volta Eu falei Não, eu vou usar o catetre Vou usar o catetre Eu quero um visual Homem indígena mesmo Faz sempre que eu quero Uma coisa evocando o tribal Tinha catetre Eu tô até um pouco Um pouco Um pouco chateado Que eu tive no McDonald's Agora isso eu fui pra me Pra lazer Fui pra me divertir Fui pra comer Sabe Fui pra ser feliz Aí eu peguei esse papel Da mesa que tinha Do McDonald's E eu não consegui ser feliz Entendeu Por que? Porque o McDonald's Ele me deu dicas Agite-se Fique em forma Com ações simples Do seu dia a dia Aí eu comecei a ler Tá Que tal começar o dia Com uma caminhada pelo bairro Com o seu cachorro Ou ouvindo suas músicas favoritas Eu não tenho cachorro Por que ir de carro Se a padaria fica logo ali na esquina Pequenas Eu não tenho carro também Nem que eu quisesse Eu iria de carro Pra essa padaria na esquina Que tal pedalar hoje Até o trabalho Além de ganhar mais disposição Novas ideias Aparecem Podem aparecer no caminho Eu trabalho em casa Sabe Tipo assim E eu vou Vai aparecer ideia no caminho Vai aparecer um cachorro no caminho Eu vou cair ainda Sabe Felicidade é pintar aquela parede Realmente Realmente Tu passa na construção Os pedreiros tão felizes Né Os pedreiros Todo mundo é muito além Não Calma aí Ainda não Espera Pintar aquela parede bege Que você odeia Com a cor que você mais ama E se eu amo bege Entende Eu vou ficar pintando a parede de bege Bege eternamente Eu não tô conseguindo entrar no clima Sabe Aí ele falou Essa aqui me deixa doido Dançar faz o seu dia mais alegre e gostoso Pode ser sozinha Com seu parceiro E até com seu cachorro Eu não tenho cachorro O problema do McDonald's é cachorro Entendeu Pra eu me agitar Calma Tem que dar vacina Castrar Aí agita mesmo com o cachorro Que a vida muda Aí eu comecei a ficar meio indignado Com o papel Que eu já comecei a ficar puto Ele falou aqui Essa aqui eu fiquei puto Ajudar o amigo na mudança da casa Vai fortalecer a musculatura E também a amizade Não Não vai Essa pessoa não me conhece Ela não é minha amiga Ela me chamou pra fazer a mudança Não me conhece Eu não consigo contribuir em nada Nessa mudança Eu odeio essa pessoa na realidade Como é que contribuiu com a minha amizade Eu odeio você que me chamou Pra letear um fogão Seis andar É o que me faltava Que isso é que vou me agitar McDonald's Sem essa de medo Você pode arrumar Aquele quartinho abandonado E bagunçado Que assombra a sua vida Nunca foi medo Sabe Sempre preguiça 100% preguiça Do primeiro dia da minha vida Até hoje É preguiça Não é a minha vida Que tá sendo retratada aqui Sabe Aí veio Cuidar do jardim Ou da hortinha Eu vou andar de maconha Na minha casa Aí vem aqui A maneira mais fácil Essa aqui é demais A maneira mais fácil E saudável De subir na vida É trocar os elevadores Pela escada Sempre que puder Sério mesmo Que tu acredita nisso McDonald's Que pra subir na vida Não é a loteria Eu subo escada Oito andar A última Por favor É hora de convidar Os amigos Para uma partida De futebol Ou tênis Todo mundo Vai sair ganhando Não, não vai Alguém tem que perder É um jogo McDonald's Ninguém vai sair Pra jogar Pra empatar McDonald's Essa história Que eu tinha Seis anos Eu não tô Eu tinha seis anos Eu me lembro perfeitamente Eu morava em Cachoeirinha Pedi dinheiro Pra minha mãe Pra comprar uma bala Minha mãe me deu dinheiro Eu fui até a venda Pedi uma bala O cara entendeu errado E me deu uma banana Eu fiquei segurando a banana Aí ele percebeu Que tinha alguma coisa errada E falou Tá tudo bem? Eu falei Tá tudo bem! E levei a banana Pra minha casa Como se eu precisasse De uma banana Na minha casa Ano passado Vamos dar um pulinho De 30 anos Eu tava Mostrando o mercado público Lá de São Paulo Pra duas amigas minhas Que estavam de Floripa Lá Do mercado público Que é igual Aqui em qualquer cidade Do Brasil De São Paulo É tudo igual Fruta, fruta, fruta E mendigo É sempre assim Fruta, fruta, fruta E mendigo comendo fruta A única variação que tem Sacou? Aí é tudo igual Aí eu cheguei Pra mostrar o mercado Aquela burocracia Eu passei na banca O cara tava com as frutas O cara tinha umas facas Com as frutas exóticas Com as facas E o cara era meio Um girai Do malabarho Do bagulho Sabe? E não teve como eu não olhar Pra esse carinho Ele pegou um pedaço E falou Ei Tu já comeu kiwi? Eu falei Mano Eu tô na civilização Né? Claro que eu já comi kiwi Não é grilo É kiwi Não Não Mas esse é o kiwi da Austrália Pega aí Eu peguei Eu experimentei O kiwi da Austrália Às vezes é ruim Na Austrália Eu tô mandando pra cá Não dá pra saber Né? Vamos experimentar Eu comi Não tô mentindo Era maravilhoso Sabe? É um sabor Que eu nunca tinha experimentado A tua língua tá acostumada Com o sabor Eu peguei um ovo Meu cérebro Deu um bagulho Deu um chácara Na minha mente Eu fiquei iluminado Eu falei Meu Deus Isso é maravilhoso Aí ela falou Olha só isso aqui Ele pegou uma fruta Eu não dava nada Pra aquela fruta Se eu visse no chão Nem juntava aquela bosta Sabe? Uma merda de fruta Ele deu um talho na fruta Pegou o limão Pingou na fruta E falou Come Vê se não parece mousse de limão Eu comi E era mousse de limão Aí eu falei Véi, tu é um alquimista O que que tu é? Se estivesse na idade média Eu ia botar fogo em tudo É fundido mesmo Que é ninja preto Bagaceiro mesmo, né? Aí ele falou Então olha essa Aí ele se aproveitou Ele pegou Essa aqui é a tâmara A fruta preferida de Jesus Eu não sei como é que ele sabe disso Ele falou Não sei se ele viu na bíblia No site do ego Eu não sei onde tem essa informação Eu sei que ele chegou com ela pra mim Aí ele pegou meia tâmara Meia morango Deu pra eu comer Ele falou Come Vê se não parece chocolate Eu comi E era chocolate Aí meu O cara me dá bunda Nessa hora, né? O cara era uma sereia Me atraindo pras pedras Ele tava Venha para as quadras E eu tava indo Felizão Eu falei Vou comprar, pô O cara me deu a fruta de graça Como é que eu não vou comprar? Entrei no negocinho O cara já tava embalando A fruta que eu pedi Linha de montagem Tava fogo svag Fogava muito rápido Os caras me deram uma poupada Desde esse tamanho Branca, desse tamanho Deu na minha mão Aí eu perguntei Quanto custa? Aí ele falou 240 reais Aí eu falei Não, as frutas Eu não quero entrar em sociedade No teu empreendimento não Eu tô só Pelo vegetal mesmo Que Isso aí é dar numa árvore Não é um engenheiro que fez Não pode ser 240 reais Ele falou Não, mas é que dá trabalho Pra trazer da Austrália Eu falei Mas, mas estão laçando As frutas na Austrália? Estão trazendo a brincadeira Da colher e do ovo Põe a Kiwi Caiu Volta pra Austrália É o Celso Portioli Que tá trazendo Teus kiwi Na gincana Que porra que é, malandro? 240 reais Veio de avião Então tira Sentado da janela O teu kiwi Quem tá no assento Conforto Aí não dá também Despacha na caixa Que eu pego em Guarulhos Vai te fuder, tá ligado? 240 reais, mano Eu não vou pagar Tu é idiota Eu não vou pagar, entendeu? 240 reais Que é fruta O que que é isso? Eu não vou pagar, mano Aí ele falou assim E se eu te der Três limões sicilianos? Aí eu falei Tudo bem E levei essa bosta Pra minha casa Deixa eu contar também O bagulho dessa greve Rapidinho aqui Saindo do cronograma A porra da greve Eu sou muito desligado Então Eu tô há 15 dias Fazendo show Primeira vez na minha vida Que eu faço 14 shows seguidos Sacou? Eu tava feliz Aí bem na minha vez Os caminhoneiros acharam Que era bom fazer a greve E sabe o que que é pior? É que assim Até o segundo, terceiro dia Eu não sabia que tava tendo a greve Porque eu sou muito desinformado Aí eu li a notícia O celular que falava Mamão estraga na BR Por causa de falta de gasolina E eu fiquei Desde quando que o mamão é gasolina? Aí já me chamou a atenção O assunto Aí eu fui ver Não era nada disso E o negócio é que a gente apoia Os bagulhos Até passar pela tua vida Até te causar um problema Isso a gente é muito egoísta Eu passei pelo caminhoneiro Eu já abri o vidro e falei Tamo com vocês Lá no Espírito Santo que tava Eu disse O Brasil ama vocês A gente apoia vocês Aí falaram Vai ter que cancelar dois shows Eu disse Mas precisa disso tudo, gente Vamos negociar Eu dou uma interna na gasosa Sei lá Se eu soubesse que o caminhão É uma coisa que é tão poderosa Já tinha comprado o meu Meu Deus Tu para na BR e muda a lei Eu quero fazer isso também Dou um cavalinho de pau E falo Só tira daqui se legalizar a maconha Agora só sai daqui se Já acho Reúno 40 maconheiros de caminhão Não é possível que eu não vou ser escutado Se eu soubesse que o caminhão é tão importante Eu tinha votado na Sula Miranda Pra presidente do Brasil Ela já é irmã da Grete Já pega a ministra da cultura A Tami pega o ministério Menos o da pesca Que vara não é com ela Então ela pega algo que ela Ache satisfatório Eu acho engraçado Que chega essa crise Essas coisas assim Sempre coloca o coitado do exército Pra trabalhar E o exército Ele tá sendo treinado Pra ir pra uma guerra Aí imagina a decepção Desse soldado Porque ele nunca faz nada de diferente Aí fala Soldado Arrumei uma missão pra tu O que que é? Tu vai tirar uma Kombi da rua Nossa soldado O exército sem gasolina A marinha e os barbos são a vela A aeronáutica é o aviões do forró Aí não dá Só tem coisa Eu gosto de ver o jeito que o brasileiro é criativo Pra solucionar o problema Adulteraram o diesel do nosso carro Conseguimos um carro a diesel Pra concluir a turnê Desesperado Aí do nada botaram Acharam que era uma boa ideia O posto de gasolina Misturar com água o diesel Ele achou Igual sabonete Sabe shampoo Que tu coloca no negócio Vai durando Ele achou que era assim Aí fudeu a porra toda E o brasileiro sempre quer dar um jeitinho Agora faltou motoboy numa cidade Sei lá onde Tava entregando as pizzas a cavalo O bagulho da pizza Ficava na bunda do cavalo A pizza adicional de bosta Senhor Quatro cheiros Pizza quatro cheiros A gente ia pra Guarapari Primeira viagem que eu fui fazer só com um amigo E eu disse Tava fácil Andando, saindo, viajando Só que a gente foi de trem E eu não sei como é que tá esse trem hoje Mas na minha época Ele precisava muito de uma atenção Comprei o ticket Tinha o primeira classe E o executivo Eu falei Dez reais de diferença Mais barato do executivo Eu falei Vamos de executivo Os executivos De gravata Que que é isso? Executivo é executivo Porra Os caras não vão ficar mal Num vagão ruim Malu Eu e meus amigos Eram as únicas pessoas Com dente Nesse vagão Era uma pobreza Umas criançada pelada Correndo As mães com a fralda de pano Atrás Eu tava com medo De olhar pro banco de trás Tem um porco sentado De cinto O meu Deus do céu Entendeu? Era uma coisa E a gente Aquele calor Impossível Impossível Eu tava abafado Eu não tinha ar Aí eu falei Vou lá na primeira classe Ver como é que é Fui passando Cheguei na primeira classe Ar condicionado A pessoa com a ferrogueu Ferrogueu Empurrando o carrinho A ferrogueu Brigadeiro No meu vagão Não tô mentindo Tio ferromoço Era um senhor Na faixa dos 56 anos Com uma leve barriga A camiseta branca Botuada Só até aqui Sabe? Deixando uma saliência De pança pra fora Ele empurrava esse carrinho E falava É boi ou frango? Boi ou frango? Fui me aventurar no frango Saudades do boi Nossa! O frango tava numa tristeza Aquele frango Já tá ali Aquele frango Deprimido Franco Começava fazer terapia O frango Uma salada verde De agrotóxico Tudo ruim O sanduíche natural A única coisa natural Era o bolouro Uma bosta De sanduíche natural E eu nessa viagem Impossível O calor comendo Sacou? Não dava mais Não dava mais Aquele calor Que vai juntando Os minérios de ferro Na tua cara Que vai ficando Com a cara preta Passei a mão no rosto Eu pareci um Mr. M Até Preto com branco Aí eu não aguentava Mais de calor Eu disse Vou deixar a cara pra fora Para tomar um ar Aí deixei a cara pra fora Começou a dar umas aguinhas No meu rosto Ó que refrescante É um vaso sanitário Que cai no trilho E ninguém põe uma placa Pra avisar isso Desesperado E aí do nada O trem parava Porque o trem Do nada ele para Porque a viagem Já é perto É uma viagem Cansativa Duas horas É 14 Aí para do nada O trem Perto do lado Tem umas crianças Que aparecem na janela Também Vendendo umas garrafas D'água de dois litros E tu fica Essa garrafa Não pode ter vindo Do bom lugar Essa garrafa não Não tá tratada Sabe Não tá E as crianças Compre 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 Tomei Não quis nem saber Sacou O ferromoço Não passava Nossa Cheguei lá Todo vermelho Aquela Aquele banco Cola o teu corpo No banco Com o calor Tu fica colado Suado Oh não Ei É um traumatizante Eu já não queria Viajar mais Com os amigos Aventura falando Os bagulhos de mim Ele ia dar Puta Entrega o cara O cara O Ventura Fala que eu fumo maconha Mas que eu Mostrei pra ele A maconha Mas Mas não Ele vem de tabuão Sacou? Ele conhece Muito melhor que eu A maconha Na real A maconha Deixa o cara Meio esquecido Eu tive um papo Com o Thiago A gente divide apartamento O Thiago falou assim Falou Nanda Eu tenho segredo Pra te contar Eu falei Conta Ele falou Não sei se eu posso É segredo Eu falei Esse é o conceito De segredo Thiago É não contar Mas agora Tu vai contar Porque tu deu spoiler Do segredo Agora eu quero saber Do segredo Como é que tu não vai Me contar o segredo Ele falou Tá Não conta pra ninguém Falei Isso é segredo Eu entendi Já Você é igual Tu Conta pra mim Aí ele falou Tá O Diego Baro Tá namorando Aí eu falei Ventura Eu que te contei isso Ventura Bom dia Tarde Quer dizer Tu não ia contar Pra mim Um bagulho Que eu mandei Tu não contar Eu Eu não sei Se eu fico feliz Ou chateado Com isso Assim Eu tô numa confusão De sentimentos Ô E o wi-fi Lá de casa Que não chega No meu quarto Não tem nem piada Sobre isso Só queria Reclamar mesmo Que eu tô Tô chateado Não chega Na minha cama Não chega Tá com a porta fechada Não tem mais wi-fi Que é educado Meu wi-fi Tem que abrir a porta Pro wi-fi passar Ah mano Eu tava Eu preciso Eu preciso Parar de Cuidar mais da minha saúde Parar de De fumar cigarro De fumar cigarro Um péssimo Um péssimo exemplo Eu preciso parar Porque Porque não dá mais Entendeu Só que eu não paro Porque a galera Que cuida da saúde Tem a galera Que cuida Todo mundo agora Cuida da saúde Os veganos Tem a galera Que anda de bicicleta Faz crossfit Tem a Corre Todo mundo Quer ganhar medalha Agora Aí Os veganos Não é que os veganos Cuidam da saúde deles Eles cuidam da saúde deles E da tua também Entendeu Aí a amiga minha falou Ai Que que tu comeu de verde Essa semana Aí eu falei Um trident Esperava por essa Ah Vai se fuder Eu não sou obrigado Entendeu Só que O amigo meu Eu tento fazer os bagulhos O amigo meu falou Nando Vamos andar de bicicleta Eu falei Vamos Como é que é Então A gente pega a bicicleta Vai lá E depois volta Eu falei Então Eu te espero em casa Mesmo que tu não vai Não vai fazer nada No meio do caminho Tu não vai Entregar um pesado Os caras que andam de bicicleta Te liga só Não aplaudem não Que o tempo é curto Eu tenho O cara Os caras que andam de bicicleta Virou uma galera Todo mundo virou uma galera Aí eles colocam a roupa Pra andar de bicicleta Todo mundo É colado Parece que vai surfar na BR Né Que ele tá O capacete O óculos amarelo É o Power Ranger Da motembike Né Vai salvar o mundo Com uma calói Ele Aí Aí chega Eu fui no tal Do CrossFit Que o amigo meu De infância Ele falou Vai no CrossFit Que o CrossFit É diferente Eu fui Era bem diferente Eu cheguei Num lugar Um pavilhão imenso Aí tinha um cara Forte Eu nem sabia Que podia ser forte Eu achei que Achei que tava na legislação Que não podia ser forte Um forte imenso Aí na frente dele Tinha um pneu Que eu não sei Que veículo Usa aquele pneu É um pneu de prédio Possivelmente Um pneu imenso Aí esse cara Pegava o pneu E virava E eu fiquei Que borracharia Do caralho É essa Que tu me trouxe Que eu vi malhar Não, não, não Eu tô na retífica Sacou? Aí aconteceu A pior de todas Eu vi um cara Um peso Assim Tinha um peso Tipo desse tamanho Desse tamanho Mas era um peso Cada centímetro dele Era peso Honrava o nome Que tinha Na volta Uma bitola De uma corda De navio Esse cara Foi longe pra cacete Disso aqui Isso aqui tava lá longe E esse cara Começou assim Sempre tem esse barulho Na porra desse lugar Sacou? Aí o peso Veio vindo E ele Já tava rendido Já tava E o peso Veio vindo Vocês acreditam Que o peso Chegou aqui Ele foi pra lá E puxou de volta Aí eu falei Tu não tem planejamento Amigo Quando tu começa Um projeto desse Tu não pode ter Indecisão Entendeu? Pega e faz o bagulho Não é possível Eu tô Eu sei que eu tô Com a saúde ruim Eu tava com a Eu tava com a minha namorada Eu tô A minha namorada O nome dela é Eva Aí eu falei pra ela Que por um R Que ela não é a coisa Que eu mais gosto Aí Eva Estava deitada E eu fui Só pra vocês verem Como é que tá a minha saúde Eu fui tirar roupa Mas eu não Não era nada de erótico Eu só ia tirar roupa Pra botar pijama Sacou? Aí eu fui tirar roupa Pra botar pijama Aí eu fui Fazer uma brincadeira Era só uma piada Falei amor Fazer um streptice Pra tu Ta-na-na-na-na Ta-na-na-na Ta-na-na-na-na Ta-na-na-na-na Então, eu vou transar na quarta, vamos aqui. Acho que me baixou a pressão, eu tô vendo uns vagalume. Não tenho saúde pra nada, mano. Não tenho saúde pra nada. Isso aqui, você termina de transar, tu tá feliz. Terminou de transar, tá feliz. Terminou de transar, tá feliz. Eu termino de transar, eu acho que eu vou morrer. Juro. Aquela embalada que tem que dar no final, eu gosto preocupado. Eu gosto, eu tô repensando se valer a pena transar. Eu gostei, já fazia, viajei, viajei. Ai, Nando. É muita ganância, Nando. Devia ter ficado na punheta. Pô, Lanã, tu quer morrer? Aí, é bem, terminou de transar, é bem, essa hora que a mina começa a te dar uns beijos de romance. E eu fico assim, ai, mina, pelo amor de Deus. Tô usando a boca pra respirar, me ajuda. Tu não tem limites, é isso? Eu tô convalescendo e tu quer coisinha. Todo cara sonha em transar com duas minas ao mesmo tempo. Eu tenho medo da vida me proporcionar isso. Primeira história. Três, lembra que são três, tá? Não vou esquecer de tudo. A primeira foi assim, ó. Uma vez, eu tava ficando com uma guria num parque. Tá com essa história, velho? Um parque de exposições. Aí, eu fui com uma menina perto de umas árvores. Tinha uns caras também pegando as meninas perto de umas árvores. Eu era jovem, cheio de sonhos. Aí, pegando a menina. Daqui a pouquinho, foi ficando de noite, sabe? Quando ficou de noite, que o sol se pôs, assim, nesse exato momento, a polícia apareceu. Nesse exato, como se estivesse na árvore, assim. A polícia desceu do nada. E parou a gente, começou a me revistar, mandou a mão na parede, eu voltei, começou a me revistar. Aí, eu falei pro policial, eu falei, senhor policial, com todo o respeito que eu tenho pela sua autoridade, eu já tava de pau duro antes do senhor conversar, mexer em mim, entende? Eu não tenho nada com isso, entende? Assim, o senhor chegou, eu não sabia, entende? Eu tava vivendo a minha vida aqui. Há um tempo, uma vez, aí eu tava, segunda história, esse tempo eu tava em Porto Alegre e vindo pra cá, pra Congonhas. Eu tenho a raiva de descer no aeroporto de Congonhas que daria um cagão, assim. Não sei se daí, você não era assim, sempre penso pior, assim. Aí, eu tava vindo pra cá, antes de ouvir eu decolar, a mulher lá do avião falou assim, falou, olha essa história que eu vi. A mulher chegou no microfone, aquela que fala lá da companhia, lá dentro do avião, falou, senhores passageiros, eu gostaria de informar a tripulação que esse é o último voo do comandante Moreira. Eu não sei se eu quero estar no último voo do comandante Moreira. O que que é o último voo do comandante Moreira? Aí, ela explicou. Ela falou, porque depois de 30 anos de serviço prestado à companhia, ele tá se aposentando, então eu queria pedir a gentileza de quando ele pousar o avião, que todos aplaudam, que é o último voo em aviação comercial do comandante Moreira. Aí, eu memorizei, né? O avião, 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 chegou em conjunto, ele desceu meio pesado, às vezes o avião desce meio pesado, sabe quando ele cai, assim? E aí, chacoalhou, avião as malas, foi uma caidinha forte. E todo mundo começou a aplaudir que tinha combinado no meio daquele tumulto, quando as malas caíram. Aí lá de trás alguém gritou assim, tava na hora, hein, Moreira? Não fui eu que gritei, alguém do voo. Qual que era a terceira história? Ah, claro, o dia eu tava em Floripa, olha essa. O senhor, eu tava em Floripa, querendo viver minha vida, meu verão. Aí eu fui com uma amiga, ela disse que ia ter uma festa, uma rave num bar. Rave num bar. Aí eu cheguei para aquela ponte, bem conhecendo, entramos num bar, um barco meio antigo, assim, aquele jovem. Aí eu queria saber que ele tava pra fumar um baseado dentro do bar. Porque eu não uso outras drogas, eu queria saber. Porque outra droga, tu tomou e ele deriu, mas o baseado demora um tempo. Então eu queria, eu não teria oportunidade se eu não soubesse. Aí eu entrei no navio, o capitão falou todos os discursos de saída de emergência, que no caso é o Marga, é todos os jeitos de segurança. Ele deu uma palestrinha de segurança dele e perguntou, alguém aqui tem alguma dúvida? E eu tinha, né? Aí eu achei pertinente perguntar, senhor capitão, a título de curiosidade, qual que é a legislação vigente para usos de entorpecentes em alto mar? Existe uma fiscalização ou não existe em alto mar? Depois de um certo momento, ninguém se previsou, né? A grande terra de Iemanjá, daqui pra lá, daqui pra lá é Iemanjá. Se existe uma fiscalização, quem é? Porque assim, dá tempo de vir, é vindo. Entende? De um avião que vem, eu não sei. A ponto de eu jogar fora uma hipotética conta de baseado num oceano de divagações. A título de curiosidade. Aí ele falou, pode fumar, fumei. Basicamente foi isso que aconteceu. Passei a noite toda fumando. Agora, eu queria falar num problema que eu tô passando, que eu queria desabafar com vocês, sei que é um momento até de tristeza, meu, que eu tô com um bloqueio criativo muito grande, entendeu? Tá muito difícil criar alguma piada nova, porque eu moro com o Ventura e o Afonso, que são os prodígios, tá ligado? Aí é muito difícil. O cara perde um voo, faz 15 minutos de texto. Sabe quando eu tive o que eu tive que fazer pra ter 7 minutos de texto? Um filho. Tu entende? Eles tiram as inspirações de umas coisas diferentes de mim, cara. Lá em casa agora teve reforma. Não sei se vocês estão vendo no Instagram, teve reforma. O Thiago saiu com 10 minutos sobre reforma. Ganhou 10 minutos de reforma. O Afonso ganhou 10 minutos de reforma. Sabe o que eu ganhei com a reforma? Rinite. Foi isso que eu consegui. Fiquei 20 dias espirrando. Porque é muito difícil você escrever, ainda mais eu gosto de escrever sobre a minha vida, quando a tua vida tá maravilhosa, tá ligado? É muito difícil. Quando a vida tu tá feliz. Se já eu comprei um copo de salada de fruta, 10 reais, achei bom. Eu falei, pô, os caras colheram, sabe? Entende? Minha vida tá incrível. Eu tenho um filho, meu filho tava correndo, esse dia é meu aniversário. Ele tava correndo, aí ele caiu um tombaço. Já fiquei preocupado. Ele disse, sim, vou me incomodar, tá ligado? Aí eu já cheguei correndo dele, levantei ele, ele levantou e falou, acontece. E foi. Eu sou pai do Cortella, tá ligadão? Eu tenho um filósofo em casa, ele dá uma mensagem de positivismo e segue o caminho dele, semeando paz entre os povos. Eu tenho... Eu tenho que achar alguma coisa pra falar, entende? Porque a vida tá muito boa, cara. Aí eu tava pensando assim, preciso me incomodar, eu tô pensando em pedir dinheiro pra agiota. É isso. Só pra me dar treta, ele no portão da minha casa me ameaçar, dar um pau na minha mãe, sabe? Só pra eu ter assunto, entende? O foda é o Ventura aparecer o dia que a mãe do Nando tomou-lhe um pau. Aí eu tô fudido. Aí eu tô fudido. Muito difícil, cara. Sabe o que eu tô precisando? É conhecer gente merda, na real. Conhecer gente merda. Como é que tu tá? Não, não, não. Não é você. Tu conhece alguém merda pra me indicar? Alguém que... Não, não era pra você que eu ia falar. Aliás, tu devia ter dito. Conheço alguém merda. Você. E apontado pra mim. Aí tu tinha... Não tem nem ideia boa. Tão bosta mesmo, realmente. Não, mentira. Mas eu tô... Eu quero que gente bosta, entendeu? Gente que não vai me acrescentar em nada. Eu já tenho uns quesitos pra pessoa... Pra você aproximar da minha vida, entendeu? Se você aí, por exemplo, já chorou ouvindo Jorge Matheus, vem comigo, entende? Eu quero te conhecer, entende? Já tatuou o nome da ex-namorada no braço? Venha para mim. É você que eu quero de amigo, entende? É você. Falou mal do filho do Will Smith na semana que tava todo mundo no Twitter falando sobre a causa negra? Não, esse aí já é meu amigo, que é o Banguela, né? Então esse não dá. Esse vacilou e já é meu amigo. Enfim. Só que daí é muito difícil morar com os caras. Eu tô observando agora, eu tô observando agora pra ver se eu pego a estratégia que o Ventura e o Afonso têm de contar piada. O Ventura, por exemplo, ele conta a história da época que ele era fodido, sacou? Então eu vou fazer isso, assim, ó. Então, eu tava com dificuldade de criar, aí eu fui lá pra rua que eu morava, aí tinha os moleques da minha rua, tava lá. Tudo sentado assim. Que é a pose dos moleques da minha rua, tá ligado? É a pose de sentada. A gente tem uma pose lá na minha rua, cada rua tem a sua pose, entende? Aí ele falou, caralho, tchê! Ele falou. Ele falou pra mim. Ele me falou na hora que eu cheguei. Aí eu disse, eu tô tentando. O Afonso, eu já peguei a do Afonso. O Afonso faz muito diálogo, ele é bom dialoguista, entendeu? Então eu também tava com dificuldade, bloqueio criativo, e liguei pra minha mãe. Liguei pra minha mãe e falei, ô mãe, eu tô com bloqueio criativo. Ela falou, que bloqueio criativo que é bloqueio? Bloqueio. Então o Giba vai bater bloqueio? Bloqueio. Eu falei, não, mãe, eu tô com dificuldade de escrever, eu me sustento disso, eu preciso, né, fazer alguma coisa. Sai daqui. Porque eu bati HB20. Eu falei, a gente nem tem HB20. Ela disse, eu sou a mãe da Afonso, ligou errado. E me desligou na minha casa. E eu... Eu não sei. Aí tô eu, sem assunto, entende? Sem assunto, acendeu a minha luz, tô há seis minutos, tá gravando, então eu tenho um vídeo novo, né? Então eu consegui assunto. Amém. Te liga só. Como é que o cego sabe a hora de dar sinal pro ônibus? Porque assim, todo o barulho que ele escuta, ele levanta o braço assim? E como é que ele sabe a hora de tirar o braço? Será que todo ônibus ele tem que fazer assim? E volta? Tipo, enfim, nada a ver. Mas eu pensei sobre isso. Eu tô... Aconteceu uma coisa muito boa na minha vida, sabia? Tive um filho, não sabia dessa? Tive um filho, do nada. Aí o... Teodoro, tá maravilhoso, Teodoro, aconteceu uma coisa boa que eu quero contar. Primeira vez que eu vou contar isso, que ele começou a falar. Tá genial, tá genial, genial. Porque ele começou a falar, eu fiquei todo empolgado, porque eu não sou casado com a mãe dele, mas eu fiquei assim, daqui a pouco ele vai falar, papai vai ser do caralho, né? Aí ele pegou e falou, mamãe. Eu disse, não, não é mal, né? Próximo, mas a mãe, tal. Aí ele falou, dinda. Aí eu falei, legal, né? Escolhemos bem os padrinhos, tal. Aí ele falou, vovó. Aí eu falei, vai te fuder, criança, o que que tá acontecendo aí? O que que é vovó? Aí esses dias eu perdi a esperança, eu não tô mentindo, ele falou, máquina guardada. Não tô inventando isso, entendeu? Eu tô vendo a hora que ele vai falar, pá, pá, paralepípedo, eu, me ajuda, filho. Pô, a falta de consideração, tá ligado? O filho é muito ingrato. Ah, outra coisa de filho, eu sou bom de fazer o meu filho dormir, né? Eu não sei o que, ele tem um negócio que ele dorme comigo, assim, isso é uma vocação meio natural minha, assim, se é de pai e filho, é pegar ele, botar no colo aqui, pegar uma madeira, um dramim, né? Rapaz, o menino, ele, ele, ele capota, assim, não sei por que que as pessoas não pensam isso, né? Às vezes eu acho que eu me preocupo muito com as pessoas, mas às vezes eu acho que eu, eu não me preocupo nada, que eu sou zero altruísta, às vezes eu acho que eu sou super altruísta. Tipo assim, se você fala uma causa que eu não me identifico, eu, ah, você fala, ah, a gente não pode comer vaca, porque se tá furando a camada de ozônio por causa do gás que sai do cu da vaca, que as pessoas falam isso. Eu falei, ah, acontece isso aí, sabia disso? É, uma coisa bizarra, o cara fala, fala, ah, não sei quem saiu o gás lá do, o butano, sei lá, que fura a camada de ozônio, é muito estranho, realmente isso, mas, o pessoal fala isso, eu digo, tô cagando pra vaca, tá ligado? Coloca o motor no cura vaca, inventa alguma coisa, uma fralda geriátrica, sei lá, dá um luftausa pra vaca, já tive três ideias, boa zona, por que o cientista não pensa um bagulho, os caras são pagos pra isso, sabe? Não tô nem aí, nem aí. Agora, é eu assistir X-Factory, mano, eu me sensibilizo com qualquer história que acontece naquele programa, a menina vai cantar, mostra a foto dela, a família, ela sofreu, tem que dar um presente pra essa menina, gente, essa menina é irada. Então eu pensei o seguinte, o que vai acontecer o dia que a vaca for no X-Factory? Entende? Será? Será que eu me sensibilizo ou não me sensibilizo? Deixa eu falar uma coisa, eu acho que um dia no futuro, o que vai acontecer? Tá acabando o tempo? Vambora. Um dia no futuro vai acontecer o seguinte, um dia no futuro, daqui aos 200 anos, anota isso aí, 200 anos, vai cair no Enem isso, 200 anos, daqui a 200 anos, olha isso, vai ter uma, o mundo vai ser tomado só por crente, e vai ter, metade vai ser crente, metade vai ser gay, e vai ter uma batalha, dessas duas. Anota isso. Anota isso. Vai ter os crente, os gays, eu vou torcer para os gays, o exército dos gays, até porque o uniforme vai ser bem melhor, né? Aí... Eu acho o seguinte, concluindo o meu raciocínio que eu parei anteriormente, eu acho que só podia, só podia votar sobre legalização de maconha, quem fosse maconheiro, entendeu? Só quem entende do assunto da base, entendeu? O cara fuma, ele sabe dos bagulhos, ele sabe se vota ou não, agora, tipo assim, os crente, os crente adoram se meter nessas histórias, sacou? Não tem nada a ver com a vida deles isso, nada a ver. Eu não falo como é que tu gastas os 10% do teu dinheiro, tu não fala como é que eu não gasto os meus 10% dos meus neurônios, é isso. Cada um fica na sua. Não é? Porra. Cada um faz o seu bagulho, irmão. Porra, eu acho que no futuro, eu tenho visões do futuro, né? Às vezes eu tento fazer um exercício pra pensar como é que vai ser o futuro. Eu tô com um negócio que é o seguinte, eu acho que no futuro vai ter uma grande guerra, muito pra frente, muito pra frente, uns 200 anos pra frente, bastante pra frente, vai ter uma grande guerra, tá? Entre os crente, que vai cada vez aumentar o número de crente, né? Que o pessoal cada vez mais não estuda, aí vai ter um monte de crente de um lado e do outro lado vai ser um monte de gay, entendeu? Um monte de gay, porque a galera vai ficar muito puta com os crentes se meterem, e vai dizer, ah é, vou ser gay também. E aí, como o ser humano é meio bissexual, por meio de nascença, então vai ser metade gay, metade crente, e eles correndo um em direção ao outro, igual o filme, sabe, Senhor dos Anéis, e eu vou torcer pros gays, eu vou torcer pros gays, até porque o uniforme vai ser muito mais bonito, aí, é mais fácil gerar empatia. eu vou ver os crentes com arma de fogo, esses crentes assim falando, preparar, apontar, pá, aí os gays falando, preparar, que agora, e indo adiante, vai ser incrível, anota isso, eu não sei por que eu fico fazendo exercício pra pensar como é que vai ser o futuro, se eu sou um idiota, aqui no presente, assim, sabe, eu não sei o basicão daqui, assim, daqui, assim, sabe, esses dias, esses dias eu vi uma, uma mesa, uma madeira, uma madeira, uma madeira, sério, era uma madeira grossa, os cupim, eles comeram um pedaço e desistiram, os cupim estavam machucando os dentes dos cupim, os cupim comeram, e disseram, não, não vai dar mais, não vai dar mais, essas coisas de velho, o novo, né, a tecnologia, o futuro, eu fico muito questionando, essas coisas que rolam agora, quer ver, túnel, ninguém consegue me explicar túnel, eu quero ver tu me explicar, eu não tenho ideia como é que fizeram o túnel, o túnel, é que a gente trata como normal, uns negócios que não é normal, gente, o túnel, olha isso, tem um morro, aí os caras falam assim, eles cavocam o morro por dentro, certinho, e o morro não cai, eles pegam e tiram o morro, e falam, espera morro, ele escavou, escavou o morro, e traz o morro, reencaixa, não, pode ser, não pode ser, eu tava na praia, fui fazer um castelinho de areia, eu cavei a porta, desmoronou o castelo, o cara cavou dentro do morro, cara, não, não pode ser, aí tem túnel dentro d'água, não, não consegue entrar na minha cabeça, isso, como é que tira a água, a água volta, querido, como é que faz, não penso isso, não tem como, não, e arrumar pedreiro já é difícil, aí os caras arrumam os pedreiros mergulhadores ainda, mergulha, não, onde é que vai atrás desse funcionário, gente, os pedreiros dentro d'água, os pedreiros botando massa, uma merda, caralho, não pode, não pode ser assim, os pedreiros, não, o pedreiro dá uma chuvinha, ele não vai na obra, embaixo d'água o pedreiro, a gente tem que entender, a gente tem que entender, se a gente gosta ou não do nosso trabalho, se a gente, porque é difícil achar uns profissionais desses, quer ver outro profissional difícil, é porteiro bom, difícil, às vezes você acha, pelo menos lá no meu prédio é difícil, tem um porteiro lá, mano, que é difícil chegar e não tá dormindo, é difícil, eu acho que na real ele trampa em outro bagulho, aí ele disse, não vou mais gastar com o apartamento, eu vou morar na casinha de guarita desse prédio, e ele dorme lá, enquanto não tá no trabalho dele, entendeu, porque ele simplesmente apaga, mas é um apagar, que eu passo por ele, não dá vontade nem de acordar, dá vontade de cobrir ele, sabe, é um soninho quente, assim, é um soninho, eu tive que dar três buzinadas, na frente do meu apartamento, pra entrar no meu prédio, três buzinadas, o cara sabe que ele tá dormindo no trabalho dele, ele sabe que isso é errado, e ele dorme tão profundo, porque quando eu tô meio esperando alguma coisa, eu tô aqui, tá ligado, eu tô só esperando, ele não, ele diz, foda-se, eu vou me entregar, cara, aí eu, ah, 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 aí ele voltou do mundo maravilhoso que ele tava, quero falar um pouco do meu filho nessa minha última entrada, eu, 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 eu fui pai, né, e a Bruna, mãe dele, quando tava grávida, eu lembro que ela falou assim, vamos fazer um chá de fralda, falei, porra, já tô meio de cogumelo, de cartucho, vou me embarcar nessa também, ela, ela chegou, o meu bebê tá com dois anos, vai fazer daqui a dez dias, e eu tô só aprendendo os bagulhos, mas tô já vendo umas coisas legais assim, eu me sinto muito pai, quando, é o momento que você mais sente pai, quando a criança deixa um negócio mastigado na tua mão, nada, nada é mais pai que isso, um amigo não faz isso, entendeu? você fala, rapidão, abre a mão aí, rapidão, você vai falar, não, 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 entendeu? O pai tem uma, isso, isso mostra muito de ser pai, o pai também é o ser que ele consegue, só ele entende o linguajar do filho dele, entendeu? Porque ele viu formando o linguajar, então ele meio que sabe, uma vez eu vi o filho do amigo meu, ele falou, ele quer que pegue a bicicleta e coloque na garagem, ele não quer, não tem nem lógica ele querer, não pode ser isso, gente, como é que sabe? Não, não dá, as crianças fazem, meu filho começou falando, a primeira coisa que ele falou foi, mamãe, né, que rima com mamá, e ele começa falando mamá, mamá, eu acho que mãe é uma palavra que originou de mamá, que a mãe é uma palavra que não é mesmo, mamá, 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 então eu vou me chamar de mãe, vou dizer que parece, para ele aprender a falar meu nome rápido, e o pai se fuder no final, entendeu? Ele aproximou, na real, porque ele falou primeiro mamãe, aí ele falou dinda, aí ele falou, antes de mim, de meu nome, falou máquina guardada, entende? Perdi o controle, cara, estava vendo a hora que ele ia falar, paralepípedo, ele ia meter no meu peito, assim, muito lindo, muito lindo, a criança, ela é muito pura, a criança não consegue esconder as coisas, isso é o mais maravilhoso dessas, porque você está com o seu filho, tem um amigo seu aqui, uma pessoa que quer muito bem o seu filho, ele quer muito bem, gosta do seu filho, aí você quer agradar, você fala, filho, você gosta da tia Rita? Ele fala, não, e é não, entendeu? E ele sempre dizia assim, mas nessa hora, não, não, e é não, e ele na cara, ele fala, não, não, eu tive esses dias com o meu filho, o dia mais cansativo da minha vida, assim, eu levei ele para fazer vacina, foi o dia mais cansativo da minha vida, olha que eu já fiz mudança, mas, mas esse dia foi um inferno, eu vou contar para vocês que é recente, tá, eu vou encerrando o show até nessa história, uma história meio, eu fui ficar com ele, o dia inteiro, acordei lá, ficar, eu tinha que levar no cartório e vacina, puta, dois rolês nada a ver, sabe assim, nada a ver fazer com o criança, ai meu Deus, cartório, a criança está se divertindo mesmo no cartório, é o que ela quer fazer, aí, antes de começar o dia, o que eu fiz? eu peguei, eu dei um banho nele, troquei a roupa dele, botei a roupa para sair, porque tem isso, a mãe dele quer que ele saia com a roupa de sair, não pode, vai no cartório, vai que conta o conhecido dele, desse círculo social, que ele, aí, aí eu coloquei, coloquei, coloquei uma roupa nele, ok, uma roupa bonitinha, a roupa que eu botei nele, assim, que eu ia dar para almoçar, depois ele, eu botei, botei ele de pé, ele deu três passos, se cagou todo, porque a criança não tem o time, a criança, ela não tem a menor consideração pelo seu trabalho, sabe, eu acabei de fazer a faxina nele, e ele, foda-se, se cagou, tipo assim, tipo, parece que jogaram ele na ponte, piscina de bosta, assim, que ele, o outro era só atirar na cabeça, fizeram assim, tipo, sabe, assim, um horror, um horror, aí eu peguei, tive que limpar ele, pô, me duvidecido pra caralho, a roupa estragou, né, eu tive que pensar em outra combinação, aí, para fazer o nosso rolê do cartório, botei a roupa nele, ele saiu todo direitinho, beleza, fui dar o de comer, aí eu comecei a dar o de comer, e a criança tem um negócio muito curioso, que ele, ele sempre comeu o broco, você come o broco, aí tem um dia, que ele fala, não, não como o broco, você fala, mas você sempre comeu o broco, eu disse, eu nunca comi, brócolis, não, não, brócolis, não tenho ideia do que você está falando, eu, eu quero lasanha, hoje, e a criança muda do nada, aí você fica igual um idiota, oferecendo comida para o idiota, vamos, é, olha lá, e daí a gente faz uma coisa que é distrair, eu tenho uma questão da distração, que é muito boa, que meu filho adora propaganda trivado, eu não sei o que que é isso, eu não sei, eu já pesquisei no YouTube, eu vi famílias que tem a mesma situação que a minha, a gente tem que se unir também, essa galera, simplesmente, ele adora propaganda trivado, sem ter, começa, ele pode estar fazendo o que for, entendeu, ele está brincando com o Mickey, ele para só um pouquinho o Mickey, é que, o rapaz do trivado está com preços incríveis, hoje, eu, eu, eu tenho que, eu não sei te explicar, entende, é um, é um negócio do meu filho, cara, aí eu coloco e vou enfiando as colheradas na boca dele, só que a propaganda trivado, não tem uma propaganda trivado de 40 minutos, que treta ele bem, não, entendeu, então a criança fica, olha um pouquinho, passa um minuto, então eu aproveito para dar as comidas para ele, peguei ele, botei, daí fui levar para o carro, fui levar para o carro, só que aí a gente ia acabar de trocar o bebê conforto, que não devia chamar bebê conforto, devia chamar papai desconforto, né, porque o dia inteiro você levando um microondas na sua vida, assim, a sua vida é carregar um microondas, cara, cara, um negócio pesadão, altamente sem aerodinâmica nenhuma, assim, os caras que projetam essa merda do bebê conforto, nunca tiveram um filho na vida, nunca tiveram, nunca podem fazer uma coisa tão porca, igual aquilo, porque é um negoção, cara, é um negoção, um sofá, opa, aí eu peguei o bebê conforto dele, levei para a garagem do prédio, abri o carro, o carro era novo, eu abri o Uber, o bebê conforto também era novo, então eu abri, botei o meu filho para dentro do carro, e disse, não, ele vai ali ficar parado, comportadinho, enquanto eu vou botando a minha cadeira, aí eu fui tentando descobrir como é que botava a cadeira, tinha um adesivo aqui, sabe, um adesivo colado na cadeira, e eu comecei a olhar, e daí eu olhava assim, só que bem na hora de passar o cinto, e bem na hora do desenho, não era claro, e eu comecei a ficar com uma raiva, sabe, porque o cheiro da puta não faz, é só isso que o cara tem que fazer, entendeu, o trabalho desse cara, como é que na hora da voltinha, eu disse, mas como é que essa voltinha aqui, aí eu fiquei, eu dava para uma zona de casa, testar o senhor, testar, sabe, daí eu fiquei tentando, eu não conseguia, e o meu filho não estava parado, como eu planejei, ele estava pulandão, assim, sabe, e ei, e eu calma aí, aí eu comecei a ficar nervoso, eu peguei o celular, entrei no YouTube, olhei a marca da cadeira, e escrevi no YouTube, e achei, YouTube tem tudo, aí eu achei uns caras botando a cadeira igual a minha, a cadeira igual a minha, aí ele foi botando, e bem na hora da voltinha, ele fazia rapidão, sabe, cara, eu fiquei muito puto, sabe, eu gritei, eu para, na garagem, sozinho, meu filho lá dentro, e eu falei, não, eu voltei, eu não conseguia entender, aí me deu uma raiva, muito grande, eu desliguei, sei lá, porque o sinal de garagem é uma merda, entendeu, aí eu desliguei, eu peguei aquele cinto, amarrei de qualquer jeito, e falei, Deus vai prover, eu falei, Deus vai segurar, aí eu peguei essa criança, amarrei, e parecia uma múmia, do jeito que eu deixei, peguei, peguei o carro, fui para o cartório, aí eu cheguei o carro, um rolê para estacionar, um rolê, e meu filho lá atrás, um rolê, aí eu consegui estacionar, aí eu não sei se você sabe, que você tem que levar seu filho junto, não pode deixar no carro, dá problema se deixar, e aí eu, eu disse, vou levar comigo, né, aí depois da B.O., aí eu peguei o meu filho, levando no coi, passei na frente do cartório, tinha uma barra de ferro, para amarrar cachorro, eu falei, será, e segurei o ímpeto, e entrei no cartório, aí eu soltei ele no cartório, ele destruindo, nem tem o que destruir, mas ele conseguia, estava vendo a hora que ele ia achar petróleo, no cartório, não tinha o que fazer, mas ele ia dar um jeito, entendeu, aí, aí ele infernizou o cartório, uma fila da caceta, eu peguei essa criança, botei no carro, amarrei do meu jeito, o jeito que Beto Carreiro me ensinou, aí, peguei o, peguei o carro, fui para o tal, fui para o tal do shopping, que a vacina dava lá no shopping, sabe, tinha uma loja lá, uma loja de vacina, olha o que o pessoal que inventa, aí, eu cheguei lá na loja, fui botar ele, eu disse, tá, vamos lá, não sei o que, porque já está na injeção, não sei por que, em algum momento, para de ser gotinha, sacou, porra, se podia ser gotinha, continua na gotinha, porque, não tem o que fazer de outro jeito, entendeu, já acharam um jeito excelente de fazer, aí, era uma lágrima de um anjo, a gotinha, era uma coisa que te dá até um prazer, aí, tá, você tem que ficar enrolando seu filho, toma injeção, ganha um adesivo, que claramente não compensa, assim, assim, nossa, assim, é uma troca muito injusta, assim, inventa outro bagulho, sabe, adesivo, não ia para dizer não, assim, aí, eu peguei ele, chorandinho, eu disse, eu tenho que comer, eu já estava fraco, maluco, sabe, já era tarde, já era quatro e meia, cinco da tarde, eu não tinha já comido nada, aí, eu parei, disse, eu vou parar na praça de alimentação, e vou tentar fazer uma refeição com o meu filho pequeno, né, aí, eu sozinho, assim, aí, eu pedi um McDonald's, que se vai ser rápido, McDonald's é rápido, né, aí o McDonald's chegou com a bandeja, já não conseguia carregar ele e a bandeja ao mesmo tempo, tá ligado, que ninguém pensa nisso do pai, aí eu botei a merda da bandeja aqui, botei ele no meu colo, e ele começou a querer comer, mas não pode, porque meu filho é vegetariano, tem essa ainda, né, aí, a mãe dele fez eu pagar a língua, aí, a mãe dele é vegetariano, e eu disse, eu não posso dar nada, eu falei, vou dar uma batata, a mãe dele que não sonha, mas vou dar uma batata, porra, a batata vem da terra, né, irmão, se o problema é esse, eu já resolvi, é batata, tubérculo vai ser esse mesmo, mas vou dar uma cumpridona, que ele vai se, vai me batatando, vai comendo na manha, e eu vou lá e come o meu hambúrguer, não dá tempo, daí sentei ele, botei a batata, maluco, ele pegou essa batata na mão, ele, ele, foi o dia mais feliz da vida dele, ele pegou essa batata, ele pareceu um encontrador de espada, aquele pessoal, e ele devorou a batata, mas foi em dois segundos, ele virou um faquiro, meu filho, assim, aí comeu a batata inteira, e eu vi que, eu disse, meu Deus, aí eu comecei, ele começou, quer mais, eu disse, não, agora não dá mais, aí eu disse, meu Deus do céu, aí eu dei outra batata, e dei pra ele, segunda, e ele pegou, no mesmo embalo, deu um shot de batata, aí eu comecei a comer minhas batatas rápido, tentando dar o tempo, antes ele ia acabar uma batata, entendeu, numa olimpíada, e eu comecei a comer rapidão, rapidão as batatas, e ele, quero mais uma, eu dei a terceira, esfreguei aquilo na minha cara, peguei o hambúrguer, dei três mordidas, joguei fora e vim embora, e eu não tenho como acabar essa história, mas foi isso, foi só isso, até a próxima.